Vamos lá, pessoal. Eu sou o Felipe Ramos, professor aqui de processo civil do Rico Domingues. E estou vindo aqui para dar mais uma dica, passando aqui para dar mais uma dica para você sobre nomes estranhos no processo civil. Ok? Vamos lá? Eu quero tratar contigo agora das chamadas contra-razões das contra-razões. Mas, Felipe, que coisa estranha é essa? Contra-razões das contra-razões. O que é isso? O que é isso? Vamos lá, senhores. A primeira noção que você precisa ter é a alteração do Código de Processo Civil, agora da sistemática recursal. Ok? Como assim, Felipe? Você tem que saber que das decisões interlocutórias, qual era a regra antes? Interlocutórias. Nas decisões interlocutórias, no CPC de 73, cabia agravo retido, em regra. Lembrou ou não? Quando houvesse risco de dano irreparável, de difícil reparação, ou quando houvesse urgência, aí caberia agravo de instrumento. Ok? E no atual Código? O atual Código, senhores, alterou essa jurídica, alterou esse entendimento. E passou a prever que as decisões interlocutórias, em regra, não desafiam nada. Não cabe nada das decisões interlocutórias. Caberá o agravo de instrumento nas hipóteses do 1015. Do 1015. Do 1015. Do CPC. Então, olha a alteração gigante que aconteceu, né? Você, num processo, tem contra si tomado uma decisão interlocutória que não agrade, que não esteja em conformidade com o seu interesse, você vai... O que eu tenho que fazer, Felipe? Qual é o recurso que eu tenho que interpor? Em regra, você não vai ter que interpor nada. Em regra, o que você tem que fazer? Você vai olhar lá no 1015. Está lá naquele hall a decisão? Se estiver lá, cabe agravo. E se não estiver, Felipe? E se não estiver, não cabe nada. Tá, Felipe? Tem aquele protesto? Eu tenho que fazer um protesto? Como era na Justiça do Trabalho? Tem que fazer alguma coisa? Não. Eu não tenho que fazer nada. Não cabe nada. Ok? E aí, Felipe? Só para alertá-lo, essa lista do 1015 é igual ao tributo do IDSS. Ou a lista de serviço do IDSS. É um hall taxativo, ok? Sobre o qual o STJ está fazendo uma interpretação extensiva. Ok? Muito bem. E aí, Felipe? Onde é que está essa dinâmica toda? Essa dinâmica toda, senhores, está lá no 1009. Ok? Lá no 1009, parágrafos primeiro a terceiro. Ok? Que dinâmica, Felipe? Presta atenção aqui. 1009, parágrafos primeiro a terceiro do CPC. E aí, Felipe? E aí é o seguinte, amigo. Está no meio do processo aqui, ó. Foi tomada uma decisão. Esta decisão não está no 1015. Então, não cabe nada. Ok? O processo prossegue. E aí, amigo? Aí sai a sentença aqui. Ok? Mas você quer recorrer disso aqui, ó. Não cabe nada. Não pode recorrer agora. Não vou poder recorrer em momento nenhum, Felipe? Vai. Vai poder recorrer da sentença. E nós sabemos que da sentença cabe a apelação em 15 dias. Então, isso aqui vai ser, essa decisão, você vai recorrer numa preliminar aqui, ó. Então, você perdeu o processo. Essa sentença foi desfavorável a você. O que você vai fazer? Você vai manejar uma apelação em 15 dias e preliminarmente a essa apelação, você vai fazer menção à decisão que você quer recorrer aqui, à decisão interlocutória. E aí, você vai desfiar as suas razões recursais. E aí? E aí? Dentro dessa apelação, portanto, você vai impugnar a sentença e vai preliminarmente impugnar essa decisão interlocutória tomada. E o réu, o contraparte, quanto for contra-razoar a sua apelação, ele contra-razoa a apelação e também vai contra-razoar o seu, as suas razões recursais alusiva a essa decisão. Primeira. Ok? O que é as contra-razões, o que são as contra-razões das contra-razões? Suponhamos, senhores, elas se aplicam nessa hipótese aqui, ó. Suponhamos a mesma aqui. Corre o processo, a mesma situação. Toma-se uma decisão da qual não cabe imediatamente nada. Ok? Suponhamos que sai uma sentença, mas você é vencedor da sentença. Você foi vencedor do processo. A questão é saber, você tem interesse recursal para apelar? Você foi vencedor. Você não tem interesse nenhum para apelar. Mas, Felipe, eu quero agora recorrer nisso aqui, ó. Eu não vou poder recorrer? Vai. Vai poder recorrer. Não, Felipe, não tem que ter recurso. Olha a sua prima, o espírito maldoso da sua prima. Não. Se você venceu aqui, ó, precluiu tudo. Não tem recurso nenhum. Tem sim. Porque pode ser que essa decisão aqui não tenha nada a ver com o mérito. Vamos supor que aqui, ó, seja uma multa processual. Da decisão que aplica uma multa, não cabe nada. Não cabe agravo. Mas você venceu o processo. E aí você, veja, não tem nada a ver. O mérito, você foi... O mérito é favorável a você. Mas o juiz, em vez de aplicar uma multa de 5%, aplicou de 10%. Porque você, enfim... Ó, você não foi a audiência. Não foi aquela audiência de conciliação e mediação. Quem não vai e não avisa que não vai, ok? Recebe multa. Veja, é uma decisão que tem por objeto Um assunto que não tem nada a ver com o mérito. É perfeitamente possível que você, portanto, receba uma multa que irá recorrer, mas venha a ser vencedor na sentença. E aí, Felipe? E aí o código diz o seguinte. Nesses casos, como é que você faz? Vai caber recurso... Vai caber apelação à contraparte. Você não vai poder apelar. Não tem interesse. Mas o réu vai poder apelar. E aí, Felipe? E aí é o seguinte, ó. Apelou, você vai ser intimado para contra-razoar. Perfeito ou não? Você vai ser intimado para contra-razoar. E aí, Felipe? E aí que nesse ensejo das contra-razões, vai dizer o código, você preliminarmente, nas contra-razões, vai recorrer disso aqui. No ensejo das contra-razões, você vai apelar. Você vai, perdão, você vai recorrer da multa. E aí, Felipe? Veja então que a sua contra-razões, ela é um recurso mais as contra-razões. E aí a pergunta, e aí que vem a figura. Tá ok, Felipe? Mas esse meu recurso contra-multa, a parte que inicialmente apelou não vai responder esse recurso? Tá percebendo? Vai. Ela vai ser intimada para contra-razoar o recurso que você interpôs dentro das contra-razões. E, portanto, a figura da contra-razão, das contra-razões, das contra-razões. Tá explicitado para você ou não? Tá explicitado? Veja, veja, você não pode apelar. Então, quem apelou foi a contraparte. Você, então, vai contra-razoar o apelo. Nessas contra-razões, você vai recorrer daquela multa. Ok? Multa essa, da qual você não podia lançar recurso nenhum. Perante a qual você não podia lançar recurso nenhum. Aí você contra-razoou. Contra-razoou e já recorreu disso aqui. O apelante vai ter que responder ao seu recurso manejado em contra-razões. Então, ele vai lançar a mão de uma contra-razão, de contra-razões. Ele vai lançar a mão de contra-razões para contra-razoar um recurso que já está nas suas... Já está o recurso nas suas contra-razões. E aí a figura. Contra-razões das contra-razões. Ok? E aí ninguém te pega, amigo. Você não precisa ter medo desse nome, não. Valeu? Estamos aí ao seu dispor. Qualquer dúvida é só nos procurar aí. E nós queremos continuar ajudando você na sua caminhada de sucesso para aprovação no concurso público. Forte abraço, patrão. Bons estudos. Forte abraço, patrão. 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 Forte abraço. Forte abraço, patrão. 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 Legenda por Sônia Ruberti